Você tá soltando na pista? Eu tô um mês na pista. Ah, tá de rolê. Tô, vou dar um rolê hoje. São Paulo. São Paulo. Por isso que eu gostei tanto do seu convite. Eu já tava marcando com o bofe daqui. Bofe ia pro Rio. Ela falou, não, meu amor. Pô, tô indo por aí, cara. Caralho, tá ansiosa? Você já trombou? Tô cansada. Tô pernoitada. Mas, enfim. Tá ansiosa? Não, tô cansada. Tô virada. Não tô ansiosa, não. Mas eu vou, mas eu vou tá lá. Mas, tipo, é porque você conhece ele pessoalmente? É foda você viajar e conhecer a pessoa de cara? Não, é. Eu tava meio assim. Falei, pô, o cara vai sair de São Paulo pro Rio. Sei lá, né? Aí eu fiquei mais tranquila de eu vir pra cá, entendeu? Ah, então hoje vai ser muito foda. Ó, acabei de perder 10 contatos agora, que eu entrei no Tinder também, né? Ah, Tinder funciona mesmo? Cara, eu tô conversando com os caras. Mas você já... Eu marquei duas vezes, né? Um beijo, André. André. Um beijo, André. Um beijo, André. Mais tarde é nóis, viu? Você se comporta com a Carol, viu? Carol, qualquer coisa que aconteça em São Paulo pode ligar que não resolve. Não, esse não é o de São Paulo. Esse é o do Rio. Ah. Um beijo, André é do Rio. Tamo junto, meu amigo. Tamo em casa. Do Rio, tamo em casa. Em Rio, não sei nada. Enfim. Mas... Sabe por quê? Eu já marquei duas... Duas minas eu encontrei no Tinder. Funciona. Falei, caralho, funciona realmente. Eu fiquei com medo. Mas como que é no Tinder? Agora eu tenho uma curiosidade. Vai chegar... Tipo assim... Mano, é um encontro, mano. Você só marca um encontro, é algo incerto. Porque eu imagino, pô, no Tinder... No mínimo eu vou dar um beijo nessa mulher. Ou tipo, pode ser que chega lá e não role, né? Tudo depende, né? O clima... Cara... Eu ainda não marquei com ninguém. Calma aí. Tá vendo ali a situação. Eu ainda não marquei com ninguém. Eu tenho que escolher. Mostra aí. Olha quantas curtidas. Caralho, mas você não tá de palhaçada. Ó. Ah, tem uns caras gostosinhos aqui. Não, olha quantas curtidas. Caralho, mil e... Eita, porra. Você não tá de... Não tá de... Não tá de brincadeira. Mas hoje, então... O bagulho vai ser louco. Pernoite? 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 Ah, mas esse não é do Tinder, entendeu? Ah. Do Tinder eu ainda não marquei com ninguém. Mas o Tinder, você vai pro jantar e no meio do jantar você vê se rola. Eu tenho medo. Não, eu não vou pra jantar, gente. É. Ah, qual que é a sua brisa? Eu sou antissocial, não vou pra jantar ou pra barrazinho. Você não curte? Você vai direto pro... Pernoitada. 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 Eu amei... Eu amei o que ela falou. Pernoitada. Eu não tenho paciência pra jantar. Jantar é o caralho, já sair de casa alimentada. Vamos... É isso. Entendi. Você é mais objetiva. Transcrição e Legendas Pedro Negri